Centro Formação Treino FFDTL Metinaro, graduatão soldado FFDTL Nenulo Resinem e curso Promoção Bacabo. Comandante Centro Formação Treino, Coronel Cesário Salustiano Marçal Ximenez Haxolok, soldado Nenulo Resinem, frequenta o curso Promoção Bacabo durante a semana ao ano no instrutor Cira José Timuruan, o acompanhamento assessor australiano Cira. Também é, banquira-chefe Estado-Maior General Força Aramada Haçai Despaixo, mas que a soldado Cira Cnei se promove roto Bacabo. Cesário Salustiano Marçal Ximenez Haxolok, russo do exército Cira Cnei, implementa a matéria de Bejetan durante o curso, onde desenvolve Força Defesa Timor-Leste e o futuro. Tem na rua todo o conto que ele vai, quando depois termina o curso, então promove malquedas. Agora lá, depende da diretiva UCI, Tenei General Seca. Durante o meu mandato, curso, todo o selo que ele me liu, promove, depende da diretiva, tudo pronto, comando, ideada, promove a linha EMA e a linha Componente Unidade. Também é, banquira, termina o curso, então promove a linha EMA e 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 a linha EMA. Portovoz FFDTL e capitão José da Costa confirma, banquira soldado ciranê promovido Bacabu, mas que ciramos e sai renesam comandante esquadra, onde lidera soldado cira. Componente terrestre, componente na bar, ou componente aéreo. Nomos unidade cira, unidade usina, unidade centros de formação de treino, unidade apoio e serviço. Nomos unidade polícia militar, ou unidade valentino, ou quartel general suatuada, e cira o todo o mundo comandante. E aí cira nem um ponto que 606 pessoas. E cira o curso de Mataona, a gente vai encar. Cursos não, cursos normais, por carreira. Tempo todo ano para cira o curso, então cira tem que ser seis cursos cabos. Para cira, a linha EMA e 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 a linha EMA. Aprende conabá administração, topografia, física, inclui regulamento militar, Nian. Entretanto, exército sirenei, maiússi componente terrestre, componente aéreo, componente naval, centro formação mitinaro, unidade apoio e serviço, unidade polícia militar, unidade falentil, inclui quartel general faturada. Juvinalda Silva Erteteli E aí Obrigado.